Então minha religião é profundamente incalcada, inculcada em mim. E quando eu destampo essa porra, essa coisa desse Deus judeu que não me pertence, eu não acredito na... eu leio a Bíblia porque é referência obrigatória, porque o mal que ela fez no mundo, monopolizar um Deus, é grave isso, o islamismo luta com o cristianismo e vira uma guerra fodida que mata a gente, mata, mata, mata e não tem fim, isso não tem fim, a humanidade é burra, é estúpida. Eu acho que o grande lance da humanidade era acordar mesmo, como disse Glauber, Deus fez as ervas também, inclusive a erva do diabo, inclusive o diabo, provavelmente Deus não foi que criou o diabo, Deus fez o anjo Lúcifer que se insurgiu contra ele e na mitologia está tudo certo. Eu estou querendo pegar essa senhora gorda que é a cultura humana e tentar sobreviver com esse peso, carregando esse peso de atlas nos meus braços para poder virar homem. Eu sou um projeto, eu estou querendo virar homem, eu vou morrer querendo virar homem, desde menino que eu estou querendo virar homem. Eu continuei criança. Estou no meio de uma grande macumba que é a vida. Tudo fala. A vida é uma macumba para quem tiver ouvidos para ouvir que ouça. Olha, mas aquilo, a Bíblia está certa, está tudo certo. Todos estão certos. Os homens ficam babatando. Ficam babatando. Mas as escrituras estão todas aí para dizer. Deus com chicote, Deus seja como for. Isso tudo isso me diz. Tudo isso me diz que a humanidade está doente. Aí eu me defendo, né? Como posso. Mas onde eu estava mesmo? Olha, eu assisti seu filme. Não me embenzi. Não disse, crê em Deus, pai. E assim, achei tudo normal. João, me curei. Amei os nudes, assim. Olha, você é muito bom. Que filme lindo. E que carinho para você. Você é extinção. E eu nem ia falar que eu estou desarrumada. E assim, diga a sua esposa que estou no banho de sal grosso, porque eu fiquei com inveja dela. Mas ao mesmo tempo eu fiquei com esperança, porque eu hei de encontrar um amor. Eu que nem gosto dessa palavra, mas... Maravilha, maravilha. No bar da minha cidade tinha escrito assim, não cuspa no chão, viu? E nesse bar só entrava gente que não sabia ler. Mas assim... E outra coisa incrível é o seguinte, todos aqueles doidos, fez parte da minha infância, todos. Tinha esquizofrênico, tinha um cara que se masturbava, tinha você, deu forma ao lobisomem, tinha a mulher que saia nua, que era a Maria Doida. Eu conheci todos aqueles loucos. E outra coisa, tinha aquelas narrativas contando aquelas histórias que a gente tinha medo. Eu tive medo de lobisomem, eu tive medo de dor sem cabeça. Meus filhos, quando pequenos, quando a gente ia para a fazenda, eles vestiam, iam com a roupa pelo avesso, porque eles também escutaram essas narrativas. Aquelas histórias de fazer um... dar susto e depois ter que dormir com eles na sala, porque todos eles e os amigos queriam dormir com a gente. Mas assim, foi uma bela viagem à minha infância, à minha memória afetiva. E é para isso que eu faço filme. Aqueles loucos, foi incrível. Incrível. Muito bom. Olha, tomara que você esteja vivo, mas você pode ter certeza que você ainda vai fazer muito sucesso. E isso, e assim, esse encontro aqui vai reverberar muito, porque eu mandei para muita gente. Sabe, eu disse assim, olha, se quer ver nudes... E se quer ver nudes de pandemia, quem está sem ver pintos, está na hora. O que está virando aquele negócio... Mas ele virou comercial. Meu Deus, eu nem ia falar. Tchau. 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 Tchau.